E aí galera, estamos aí ó, num voozinho aí ó, em Pinhum É, olha aí ó, um voozinho em Pinhum É, mais condomínio, tão sujinho né, fazendo aí em Pinhum, né, tá aumentando aí Em Pinhum, não é pequenininho, mas agora, ultimamente eles estão, não sei se é, eu acho que é investindo né, mais em Pinhum E até porque fica aí perto das praias, perto da praia aí, principalmente Cotoveiro, quem passa também lá pra Piranji Aí, passa por aqui pro Pinhum Olha como vocês podem ver aí ó E em Pinhum, cada demais vai ser, tá aumentando um pouquinho E em breve aí também, ó, nessa rua aí ó, nessa rua Nessa rua aí, onde tá esse carro branco aí Vai ter uma oficina aí, de mecânica de carro É, eu não sei como vai ser chamado o nome não, mas é do, é o do meu irmão Vai ser, o pessoal aí, muitos aí conhecem ele por nino e outros conhecem por peruca Eu não sei por que peruca Pois é, aí vai ser, tem uma oficina aí, perto dessas casinhas aí, vai ter uma oficina aí Que é a oficina do meu irmão, né Mecânica de carro Aí ó E eu passei várias vezes aí, ali tem um cemitério ali ó Aí daqui lá, dá pra ver lá Pra, pra, pra Cotoveiro, né Ali onde vai passando ali, usando ali ó Ali fica a picha que vai pra, pra Cotoveiro E pra Piranji, né E tem também aí uma picha que vai lá pro riozinho de Pinhum É, foi o terceiro ponto Lá onde vai sair naquele, aquele carro ali é pra Pinhum E vai também pra Parnamirim, né Vai pra Parnamirim Isso aí é Isso aí é a estrada principal que vai pra Pra Piranji, Cotoveiro E tantas práticas também, que aí vai por ali também Aí vai por ali também Vai pegando aí pela orla, né Do, do Pela beira da praia aí Aí tem ali ó Vila Azul ali, é a feirinha A feirinha de Pinhum É a feirinha de Pinhum A feirinha, esse daí tá Tá muito movimentado não Mas tem ali que tá bastante movimentado, né Que às vezes não tem nem É, local pra ver pra pessoa estacionar E, quando tem muita gente O pessoal desce, o pessoal dá uma voltinha Pra poder pegar o pessoal que tem gente demais Aí faz na Aqui também ao lado aqui, esse amarelo aqui Nós chamamos também a Igreja Católica, né De Pinhum A Igreja Católica de Pinhum Tô dando aí um girozinho aí, ó A igrejinha é pequenininha Mas não deixa de ser uma igreja Ela pode ser Miudinho, amarelo aqui Peguei não, deu um zoom aí Pra você ver a feira aí, ó Isso aí é a feirinha de Pinhum Quando você vai comprar suas frutas Quando você vai pras praias Você vai pras praias Aí quando esse carro entrou aqui Você pode fazer o retorno e voltar pra Ayrton Senna também Pra Ayrton Senna que você pega pra Natal, né Aqui Isso aí, ó Vai o ônibus aí também, ó Micro-ônibus Vai no retorno A igrejinha aí, ó A igrejinha é muito A igrejinha é bonitinha, né Como vocês podem ver aí E não podemos não Aí tem barulho de De carro, de motor De Um bocado de bagulho aqui Tem uma isoadinha aqui Mas É assim Nesse ano assim Tem barulho, tem de tudo Olha lá a igrejinha lá A igrejinha de Pinhum E eu dou um Pode ver aí tem mais Os prédios ali da frente Eu tinha feito Uns vídeos também daqui de Pinhum Mas não tinha sido assim não Foi só na beira da praia, né Ali na beira da praia Tem dois vídeos de Pinhum Aqui na beira da praia Um lá perto ali do Não é pra cotovelo Outro em cotovelo Aliás, acho que foi três E essa aqui é Mesmo em Pinhum mesmo Agora sim O barrilzinho de Pinhum Pra quem é pra ir Vai dar pra Pra Natal Pra Natal Passando no Panamirim Marston Senna Enfim, né Quando você quiser ir Pra Zona Norte Pra Nossa Europa Pra todo canto Porque toda a estrada Chega lá, né Toda a rua Toda a estrada Chega onde você quer Não é assim? Ou não é? Diga aí nos comentários Se é ou não é? Pra mim é? Aí é os blocos que vai Fazendo os condomínios Eu acho que deve ser Ou deve ser o galpão aí Quando eles guardam material Ou deve ser outro Que eles já estão fazendo também Ali, ó Aquele primeiro que eu mostrei lá E lá, aquele lá Três lá É um condomínio Tem essa Tem bastante casa lá Um condomínio E ele é um meio complicado De Como eu trabalho de moto Uber Trabalho de moto Uber Então Buscar o pessoal lá dentro É um meio complicado O pessoal Entrar lá pra dentro E sair Entrar numa rua Entrar na rua Então as coisas Eu faço tudo parecido Se você não é inscrito Se inscreva no canal E deixe seu like maroto Então estamos chegando aí Mais o finalzinho do vídeo aí Ali, eu ali, ó Parecendo guarda de trânsito Aí, ó, aí Parecendo guarda de trânsito Amarelinho Mas não é amarelinho É o chiquinho Das beleza do R&M Eu e a braba Ali a moto ali A minha braba Eu comprei Uns pezinhos de Todo deserto Que eu comprei Pra levar pra cá Já carregaram Eu compro Quando eles carregam Some Valeu Eu te espero aí No próximo vídeo Tchau Fui Tchau 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 Obrigado.